Salve, salve FIAC Salve, salve FIAC Salve, salve FIAC É o time dos maiorais E é o ferroviário Atlético Clube O dono das iniciais Somos companheiros inseparáveis Na alegria e na tristeza Com esse vermelho, preto e branco Que traz o símbolo da beleza Vamos marchar para a luta Continuar nossa jornada Não enxergamos...